Como é bom poder ser livre e poder ajudar as pessoas por iniciativas. Eu hoje no meu texto pedi ajuda à Associação de Amparo ao Próximo. São 16 pessoas voluntárias que aqui no Rio de Janeiro fazem o que o governo não fez. Elas distribuem comida, elas escutam as pessoas na rua, elas até têm cinco pessoas em projetos de reintegração e ressocialização das pessoas. Elas não estão fazendo vídeos bonitos, super produzidos no WhatsApp, elas não estão engajadas nacionalmente, elas estão fazendo a parte delas. E eu estou fazendo a minha, que é ajudá-las com o meu tempo, com o meu conhecimento, até com o dinheiro e com essa mensagem. Eu fico muito feliz de poder estar numa iniciativa transparente. Eu fico feliz por saber que, quando eu falo, eu também consigo chegar às outras pessoas que os ajudam. Eu fico feliz pelo Rio de Janeiro, que está tão combalido, tão largado, tão necessitado e cujos governantes são tão acovardados e ausentes. E eu fico feliz por não precisar deles e não contar com eles para poder fazer a diferença no mundo. Eu não tenho todo o tempo, todo o dinheiro, todo o conhecimento e eu não tenho a possibilidade de sozinho fazer essa mudança. Mas esse vídeo pode fazer sim, senhor. Então, se você está aí parado, dá uma olhada no post ou procura aí no Instagram, a Associação Amparo ao Próximo. Tem até o link que equivale a uma cesta básica, mas também não precisa disso. Se você quiser doar um real, se você quiser doar dez reais, cem reais, mil reais, não importa o valor. O que importa é, se você quiser doar um minuto do seu tempo, que seja não em oração e sim em um conteúdo financeiro, pense neles, pense em mim, pense no próximo.